Hello, good morning, meus amores do Infantil 4, estamos aqui de volta finalizando a nossa semana com a nossa English Class. Eu peço que o Papai do Céu nos ajude, nos proteja, nos livre de todo o mal, que nós possamos voltar o nosso coração para ele e agradecê-lo por mais uma oportunidade que ele nos deu, certo? Então, meus amores, hoje nós ainda vamos falar sobre essa época maravilhosa do ano, dos dias ensolarados, sunny day, que é a época do summer, verão, summer, tá certo, meus amores? Então, para dar continuidade, para nós podermos continuar com o nosso assunto, nós vamos pegar o nosso English Book. Vamos lá, prepará-lo na página 5, que é a página 50, isso mesmo, ok? Estão com o English Book de vocês? Prontinho! Nesta página, nós temos uma canção para ouvirmos, ok? A teacher vai cantar aqui para você acompanhar junto com a teacher. E bem aqui está escrito, it's summer, summer. Nós já aprendemos que é verão, isso mesmo. E nós temos duas imagens, tá certo? Nós vamos ouvir na canção, falando sobre uma dessas duas épocas aqui do ano que está sendo mostrada aqui no nosso English Book. Uma época do summer e a época do winter, que é o inverno, winter, certo? Vamos ouvir a canção e descobrir qual a época do ano que vai estar se referindo na canção. Vamos descobrir juntos, ok? A teacher vai cantar aqui um pouquinho, sem o som, para vocês tentarem acompanhar, tá certo? E vou mostrar aqui o nosso cartaz com as peças de roupas que nós estamos estudando, tá bom? Então, vamos lá, repetindo aqui as pecinhas. T-shirt, shorts, cap, sandals. Put on your shorts and your t-shirt, put on your sandals. It's sunny, I'm happy, let's play. It's sunny, I'm happy, happy, let's play. Vamos brincar. Agora nós vamos ouvir a canção e depois vocês vão marcar um X na época do ano que nós estamos estudando, tá certo? Let's go. Unit 8, listen, sing, and make an X. It's summer. 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 It's summer. I'm happy, let's play. It's summer. I'm happy, let's play. Put on your shorts and your t-shirt, put on your sandals. It's sunny, it's summer. I'm happy, let's play. Let's play. It's summer. I'm happy, let's play. It's summer. I'm happy, let's play. Put on your shorts and your t-shirt, put on your cap. It's sunny, it's summer. I'm happy, let's play. It's summer. I'm happy, let's play. A CIDADE NO BRASIL 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 Mostrando que você realizou a sua atividade E que você está de parabéns CIDADE NO BRASIL Então aproveitem aí o dia de vocês O restante do dia de vocês Tá certo? Pra nós podermos voltar na segunda-feira Novamente Com as aulas da tia Cristina E da tia Deusinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL